Voltamos aqui no nosso bate-papo político e pra falar sobre um assunto que colocou em conflitos a Enel e as empresas provedoras de internet que faz a instalação dos cabos nos postes pertencentes a Enel. A Assembleia Legislativa, como nós abrimos hoje, o Jornal Alerta Geral, destacando essa questão, realizou um debate com representantes da Enel e também das empresas provedoras de internet, de TV a cabo e decidiu, nessa reunião, foi decidido que a Enel irá ou suspendeu temporariamente a cobrança desse valor de R$ 75,00 por cada poste usado pelas empresas. internet. Nesse caso, o jornalista Beto Almeida, pela interlocução da Assembleia Legislativa, foi criada uma comissão com representantes de todos os setores envolvidos para discutir quais os caminhos para a solução desse impasse que, inevitavelmente, vai cair no bolso dos consumidores. Exatamente, Luziano. Essa comissão, ela avançou. Primeiro, houve aquela manifestação na última segunda-feira dos empresários e de provedores de internet e também dos trabalhadores, porque isso significava, Luziano, um aumento muito grande, inclusive, no preço que é cobrado pelo serviço. E o setor temia uma alta de demissão e até fechamento dessas empresas, principalmente as de pequeno porte, porque nós temos muitos provedores de internet atuando aqui no estado do Ceará, Luziano, que são de pequeno porte. Então, foi formada essa comissão ontem, finalmente, e a Enel decidiu, de forma, pelo menos temporária e também por tempo indeterminado, não fazer essa cobrança no preço do poste, que recebe o serviço do provedor, até que se encontre uma solução nesta comissão que foi formada, que vai ter a participação da Arce, que é a agência reguladora aqui do estado do Ceará, vai ter a participação da Assembleia Legislativa, vai ter a participação, claro, da Enel e das empresas e das entidades que representam o segmento de internet. Isso é algo que eu considero muito bom, muito positivo, porque há hoje uma preocupação dos provedores, não é que eles não devam pagar. Isso está previsto, inclusive, no contrato de concessão para a empresa. Os provedores de internet usam o posteamento para fazer o seu serviço, então é justo, porque aí não cobre isso aí, eu não questiono. Agora, o que está sendo questionado, Luziano, é o formato desse cálculo e, principalmente, hoje se cobra até R$12,00 por poste. Segundo os provedores de internet, isso pode chegar a R$75,00 por poste. Então, eles querem entender como é que foi feito esse cálculo, como que isso pode realmente impactar e se está correto. Então, é a forma de discussão, agora que está sendo encaminhada e, principalmente, os critérios técnicos utilizados. Então, é algo positivo. Primeiro, isso vai impactar no serviço de internet, no preço final. Luziano, internet hoje é serviço essencial. Pode ter certeza. Hoje, internet é serviço essencial. Para além do que você imagina, do que eu imaginamos, internet hoje não se dá para viver no setor financeiro, no setor bancário, na saúde, na educação. Então, tem que tratar essa questão da internet como algo estratégico e sério. Lembrando que a Enel, ela tem o direito, mas ela é uma concessionária de um serviço público que é do Estado do Ceará. Ela é uma empresa privatizada, mas o serviço público é coordenado e comandado ainda pelo Estado. E, nessa polêmica, jornalista Beto Almeida, você fez referência, nessa terça-feira, aqui no Jornal Alerta Geral, sobre uma postura adotada pelo delegado Cavalcante, deputado estadual, que teria insuflado manifestantes nessas reuniões, nessa mobilização dos provedores de internet, a desconfiarem, a atacarem jornalistas veículos de comunicação. O delegado Cavalcante manteve contato com o jornalista Beto Almeida e nos encaminhou um áudio dizendo que não é bem essa a verdade dos fatos. O delegado Cavalcante fala aqui no Jornal Alerta Geral. Eu estou sendo vítima de uma injustiça maior do mundo. O jornal O Povo publicou, que foi o primeiro, veio com comunicação a publicar, uma matéria totalmente desinformada, porque quando a Rede Globo chegou lá no local da manifestação, o que eu fiz foi juntar os líderes, você pode ver no vídeo, o pessoal de Camisa Verde, as lideranças, são empresários de alta responsabilidade. E a minha expressão de ir para cima foi para se aproximar da repórter, entendeu? Para eles darem a versão deles e falar e pedir o pessoal para se aproximarem, entendeu? E se aproximarem para mostrar que tinha muita gente na manifestação, entendeu? É tanto que ela fez reportagem, ela em momento algum foi agredida, foi para a Praça de Portugal, inclusive eu saí na Praça de Portugal, saí até nas filmagens. Não houve nada disso. O Jornal O Povo é porque, não sei o que é que tem contra o Bolsonaro, né? Tem contra o Bolsonaro, tem alguns repórteres lá ideológicos, e criou esse fake. Mas a gente vai, através do jurídico, ver isso aí. E eu queria, se você pudesse me dar um espaço, eu lhe agradecia muito. Vou apresentar a minha versão, entendeu? Dado aí o espaço, essas considerações do delegado, deputado estadual Calvo Alcante, que foi citado nessa terça-feira aqui no Jornal Alerta Geral, em comentários meus e do jornalista Beto Almeida. Marcos, voltou aqui o som, né? Então, o delegado Calvo Alcante, o deputado, ligou pedindo esse espaço e justificando exatamente o que, segundo ele diz, a interpretação equivocada dada pela imprensa, e ele citou textualmente aí o Jornal O Povo. Como é que surgiu essa informação? A partir do momento que uma nota foi divulgada pela FENAG, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Ceará. E o delegado textualmente cita aí um veículo de imprensa, o Jornal O Povo, que, segundo ele, entendeu errado, que colocou e deu dimensão a esse fato, e que ele diz o seguinte, que na realidade, quando ele apontou a equipe de reportagem daqui do Sistema Verdes Mares, ele apontou dizendo para o pessoal se reunir mais e fazer volume de presença, de participação, para que aquilo ele chamasse a atenção e fosse dar os seus relatos, as suas entrevistas. Seja como for, Luziano, eu até mandei um áudio aqui para o delegado, que ele me ligou ontem à noite, já era muito tarde, eu já estava até dormindo, mas eu disse para ele que eu havia me surpreendido também, e tinha colocado isso aqui no programa, porque conheço profissionalmente o delegado Cavalcante de muito tempo, ele é um cara que sempre teve uma convivência, Luziano, boa com a imprensa enquanto delegado, dava entrevistas para todos os veículos de comunicação, e me surpreende de um homem que foi, é um operador do direito, ele é um delegado, porque é um delegado aposentado, mas ainda assim é um delegado, é um homem que sabe o que é interpretar o direito, hoje está numa casa legislativa, representa e sabe como é que funcionam essas relações, e de repente atuar dessa forma. Então está colocado aqui essas explicações, que eu continuo reiterando, a relação da imprensa, Luziano, com as fontes, ela sempre vai ser nesse formato, eu diria, um tanto quanto antagônico. Eu acho o seguinte, jornalismo de fato mesmo, ele incomoda. Jornalismo que não incomoda, só pode ser jornalismo social, ou jornalismo de comadres. Aqui não se faz jornalismo de comadres, entendeu? Então jornalismo que incomoda, é aquele jornalismo que se questiona, é o jornalismo que vai contra os fatos em si, que pergunta exatamente o que estão por trás deles. Aliás, tem uma definição que eu gosto de fazer aqui, bem rapidinho, que é o seguinte, muita gente hoje cria um blog e acha que é jornalista. Todo jornalista, em tese, ele é um blogueiro, mas nem todo blogueiro é jornalista, viu? Boa essa observação, e acrescentar também, jornalista Beto Almeida, que o bom jornalismo é o jornalismo útil para a sociedade. Geralmente, quem está no poder, é que quando se sente incomodado por uma ou outra informação, acaba desferindo ataques contra os veículos de comunicação. E para quem está na oposição, se sente vitorioso quando existem essas críticas, essas críticas que partem de quem está no poder. E quando a oposição vai para o poder, também, em muitos casos, adota o mesmo comportamento. Ou seja, o bom jornalismo, Beto Almeida, em determinadas situações, é aquele que agrada quem está no poder. Essa, na avaliação de quem está com a caneta na mão. Mas o bom jornalismo, acima de tudo, é o que interessa à população, à informação correta, segura. E, claro, quem estiver com as suas preferências políticas, eleitorais, ideológicas, que saibam também respeitar o comportamento de quem está lá, do outro lado, tentando levar uma informação correta para a sociedade. Mas que fique claro, o deputado, o delegado Cavalcante, teve o espaço dele aqui, de retorno, de resposta. E não só ele, como qualquer outro, também terá, porque a gente trabalha exatamente com o contraditório.